A marreta ali pra mim, ó, a marreta Põe a marreta pra se levar Aí, aliás Aí põe a marreta que eu vou abrir mais Aí, só pra dar uma pôr A minha volta pra cá, já volta pra cá Vamos, só um minuto Eu quero arrumar essa parada aí Ah, a gente tem tudo que encaixa, né? É, a gente tem tudo que encaixa Vou separar isso Caralho, velho Ah, deixa a droga duro E o resto Ah, deixa a droga duro Vai recolher na sua foda Fecha a sua para-choque aí, piado Faz a linha, faz a linha, chateado Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Fala não Fala não Fala não